Olá, o Vem de Carona de hoje, como você pode ver, eu estou aqui na frente da Arena Condá e a gente vai relembrar os seis anos do acidente que envolveu a delegação da Chapecoense, o avião que transportava a delegação da Chapecoense, uma tragédia que chocou o mundo todo. E hoje a gente vai falar e vai tentar entender um pouquinho também de como o clube está depois desses seis anos do ocorrido na tragédia. E a minha convidada é a Cissa Solete, que faz parte aí da diretoria do clube e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Cissa, seja bem-vinda ao Vem de Carona. Obrigada. Infelizmente, para a gente falar, claro, de um assunto um pouco tenso, pesado ainda, principalmente para o clube e para as famílias, né? Mas essa semana a tragédia com a delegação, com o avião que transportava a delegação da Chapecoense, fazem seis anos, né? Então, sem dúvida alguma, essa lembrança não é das melhores, mas faz parte da história do clube. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade também de falar um pouquinho sobre o assunto. Particularmente, a gente nunca fala, né? A gente fala entre colegas, entre amigos, né? Que é um assunto bem delicado também, que a gente presenciou do início até agora, né? Foi no dia 29 de novembro de 2016. Foi para amanhecer. Até eu fiz um... Hoje me dei conta que foi na segunda-feira, foi 28. E o acidente foi para amanhecer terça-feira, 29. Então, hoje a gente está com 28 numa segunda-feira e... Uma coincidência que deu, é, desses seis anos, que foi para amanhecer na terça, que veio a notícia, que a gente foi acordado na madrugada, né? Agora, esse acidente, ele trouxe, sem dúvida alguma, para o clube e para as famílias envolvidas, um impacto muito grande, né? Um impacto grande no clube, nas famílias, na sociedade, em Chapecoense em si, né? A gente estava num momento, num auge, eu sempre falo que era a nossa Copa do Mundo, né? Chapecoense vivia uma grande fase, né? Era a Copa do Mundo, era a nossa Copa do Mundo, era o nosso momento e o engajamento de todo mundo era muito grande. A gente convivia com as famílias muito, com familiares, com quase... Eu digo que de todos que estavam naquele ônibus, eu conhecia, né? Na verdade, era uma família mesmo, isso que você falou, o clube, ele estava numa fase muito boa, muito importante, tinha o apoio de uma comunidade inteira e era uma família, uma grande família. Era lindo, era uma coincidência de coisas que iam, assim, cada vez para o melhor, né? E aí, a gente, submetido àquilo, foi um impacto que, tipo, não foi de acreditar, né? Como assim? Não, não pode, está errado alguma coisa, né? Então, assim, a gente nunca imagina que você vai estar nesse momento vivendo isso e tendo que conviver e como? A gente nunca sabe como lidar. O mais difícil, o mais difícil, embora toda a situação, obviamente, ela seja difícil, né? O mais difícil foi ver, obviamente, toda aquela equipe, todas aquelas pessoas que formavam essa família irem, ou também teve a questão de ligação que todos tinham dentro, mais próximo, além do clube, além do time, tinha isso também, né? Tinha muita diretoria, todos envolvidos, né? Eu estou no clube há 11 anos, né? Eu entrei em 2011 e eu pude pegar um pouco dessa construção que a Chapecoense teve, que estava na Série C, e dentro dela estavam essas pessoas de diretoria. Em 2012, 2013, muitos atletas que estavam no avião também foram chegando, né? Danilo, o próprio Neto chegou em 2015, muitos ali, a gente foi convivendo, né? E aí, isso, tipo, era muito automático, era uma gestão que a gente tinha bem próxima, né? Tudo envolvia, era cofaternizações, era ações de marketing, tudo tinha um envolvimento, né? Então, o clube era muito aberto, claro, com as devidas hierarquias, a gente respeitava, a gente tinha, né? Mas aí você vê agora, quando termina isso, tipo, foi um acidente que tirou, que eu digo pro clube foi um impacto muito grave. E como o clube tem conseguido se reconstruir depois desses seis anos já se passando, tendo em vista a história que tinha, e como construir isso no meio também de tanta dor, né? Tanta dor. Eu te digo assim, a gente não, a gente muitas vezes, como marketing, foi praticado por não aproveitar. Mas eu te digo como aproveitar, com famílias, com pessoas próximas, eles eram nossos amigos também. Então, assim, ó, eu acho que foi além do que você possa imaginar isso. Então, quem convivia sabe como era o convívio, como era a amizade, né? Então, o clube, essa estruturação, eu te digo que foi algo que não está escrito. Não existe o manual que diga como você também tem que dizer. Com certeza, todo mundo tentou acertar, todo mundo tenta acertar, perdeu cabeças, perdeu pessoas que tinham uma continuidade, tinham uma estratégia de continuidade. Então, assim, havia projetos, havia coisas envolvidas, né? Então, assim, foi muito difícil e ainda é. Eu acredito que a gente vê ainda que o clube, ele vai lutando para que continue tentar no patamar que estava. Foi muito trabalho. Agora, se isso é uma coisa, é óbvio que fica difícil de falar, fazer essa pergunta, porque é difícil você separar o emocional do racional diante de um clube. Estamos tratando de um clube. É difícil, principalmente para pessoas como você, que convivia com toda a equipe que estava nesse acidente e sofreu essa tragédia. Mas, fala, tentando trazer para o racional, o que tem sido mais difícil para o clube para poder se reconstruir, levantar de novo? Eu acho que a nossa torcida, ela teve muitas, veio de um engajamento de uma forma de gestão, né? Eu acho que a gente tem que seduar um pouquinho cada um também, assim, ah, o que era no passado. Eu, a primeira coisa que eu acho que eu, que eu tratei de olhar é que a gente também não pode só ficar preso lá atrás. Eu acho que tem que pegar o aprendizado, o que a gente viveu, o que a gente aprendeu e tentar fazer. Porque, que tem coisas que dão certo, sim, muito certo, entendeu? E quem está hoje, eles, todo mundo quer acertar. Então, assim, não, não, cada momento é um momento. Eu digo que nem um clube, um clube de futebol hoje, a Chapecoense, ela está diferente de qualquer gestão do que está alinhado. Uma tragédia do que aconteceu, infelizmente, elevou, elevou o clube num patamar além. E, falando de hoje que você traz, assim, diante de todas essas dores, a equipe, como você avalia esse momento, falando agora de 2022, esse momento que a Chapecoense está vivendo. Ela é uma fase positiva depois de todo esse passado? Eu acredito que sim. É um recomeço? Acredito não, eu tenho certeza que sim, é um recomeço, tá? Que foi bem, o clube, é difícil você estar ali dentro, você viver aquele acidente, você viver o recomeço, você tentar. Muitos de nós que estamos ali, quem não está hoje, eu te digo que eles trabalham muito mais em prol do clube do que, não é, a Chape não é um emprego. Ela não é um, não é pra mim, pra muitos que estão ali, não é, ah, é um emprego, não, é a gente, é além, porque a gente coloca o coração. A gente, alguns que estão, a gente não teve luto, a gente não viveu isso, a gente na época tratou de trabalhar, passou, a gente teve que olhar toda aqui, pensar no velório, pensar em tudo, teve que pensar, e na segunda-feira, assim que aconteceu, ter que estar nas oito da manhã, não estava todo mundo ali, praticamente sem dormir, e olhando o futuro do clube. Agir com uma certa frieza, totalmente irracional. Totalmente irracional, porque eu te digo assim, que foi difícil, depois a gente, claro, a gente sentiu impactos pessoais, né, cada um teve o seu, eu tive, muitos colegas tiveram, mas hoje eu vejo que está no caminho, e eu te digo mais, assim, eu estou muito grata por fazer parte, de estar aí, se hoje eu não, não estivesse, eu estaria, de alguma forma, tentando continuar em fazer parte, é, porque eles ensinaram nós pra isso, que a gente não tinha que continuar, seguir, pelo escudo, pelo que importava, que hoje a gente, todo mundo chegou, ninguém ganhava bem, todo mundo tinha que estar, vamos lá, porque não tinha feriados, não tinha final de semana, o clube não parava, era de segunda a segunda, mas a gente sempre teve muito gosto por isso. Bom, e pra gente fechar, 2022 ele já se encerrou, nesse momento positivo, né, da equipe, o que que vem, quais os projetos aí pra, pra 2023, já falando de... Então, a gente tem projetos que, se Deus quiser, é o futuro museu, tem espaço que, que vai acontecer ali na arena mesmo, né, pra gente ter o espaço da Chape, não só contar a história do acidente, não, o museu precisa contar o que a Chapecoense, de fato, onde ela iniciou, as pessoas que fizeram parte, o que que conta hoje, a gente quer um museu que vai contar a história do clube, num todo, muito pensado e estudado, pra tentar com que a gente consiga abranger o maior número de história possível desse clube, porque a cidade merece, a região merece, e eu acho, assim, que vai, o Brasil como um todo vai procurar conhecer. A Chapecó vai ter um lugar onde vão procurar e dizer, eu vou lá no museu conhecer o Museu da Chape, porque não adianta, qualquer lugar que você vá, você vê essa camisa, as pessoas, elas querem saber onde, como tá a Chape, que era a camisa da Chape, a gente tem inúmeros pedidos, assim, é algo, um carinho, assim, enorme, carinho enorme, e não pode, isso tem que prevalecer. Infelizmente, essa lembrança toda, ela veio a partir de uma tragédia, mas que vale diante desse, desse, dessa situação toda, principalmente em honra também a todos que se dedicaram, né, e construir o time. O que eu puder construir e fazer em honra de todos, e dos familiares, dos colegas meus que fizeram parte daquele momento, entendeu? Todo mundo teve a sua doação, o seu momento de pensar pelo clube, eu quero participar e fazer isso, sabe? Vai haver uma construção, no meu ver, que a sociedade chapecoense, região, pode se envolver, ajudar a construir, vai ter um espaço ali que a gente vai conseguir, de alguma forma, atender a isso, né? Mas muito pensado, para ser bem executado, com características mesmo que o clube e essas pessoas merecem, né? Bom, Cícero, eu quero te agradecer por esse bate-papo, para a gente relembrar esse momento, principalmente no tom de também agradecer a todos que fizeram parte, e que uma nova história, que já está sendo construída, continue e que venha muito sucesso pela frente para a Chapecoense, para a nossa alegria. Para a nossa alegria, a Chapecoense vai fazer 50 anos, então eu acho que nada mais justo que a gente pensar no ano que vem, algo, né, que possa a gente colocar a memória do clube num todo, memória dos que se foram, né? Porque é difícil, assim, a gente sempre falou que nada na Chape é fácil, né? Não precisava nós ter acontecido isso. Mas, cada um sabe o destino e está aqui nós, enquanto puder fazer algo, vamos fazer, né? Obrigado. Cícero, conversando com a gente, falando um pouquinho sobre esses seis anos, né, que ocorreu o acidente com a Chapecoense. Esse é o Vem de Carona, e na próxima semana, eu e você temos mais um Encontro Marcado, e eu te espero.